Olá meu povo, como é que vai? Esse é o DIY de Halloween, que é de Halloween, porém pode não ser de Halloween, caso você não queira fazer a roupa de Halloween. Neste vídeo nós vamos fazer um vestido para Blight com estilo Halloween, porque eu vou tipo ela fantasiar ela de Vandinha Adams. Meu povo, vocês gostam de família Adams? Então, vou fazer o vestido da Vandinha Adams, vou deixar o molde para vocês como sempre no Google Drive, tá? É um vestidinho bem simples, bem basiquinho, bem retão, folgado, tá? Porque a Vandinha, vocês sabem, é uma menina meio morta, né? Ela é meio uma assombração, mas é um vestido bem bonitinho de menininha, todo retinho, folgado, tá? Ele é na parte de baixo, ele é bem retinho também. Vou deixar para vocês dois modelos de gola, porque você tem a opção. Eu já vi filmes com a Vandinha, a gola do vestido dela ser uma ponta e também já vi redondinho, né? Então, vocês fazem aí a opção de vocês, tá? Vocês querem a gola pontuda ou a gola redonda, beleza? Vou deixar os dois modelos. Eu vou fazer a pontuda, que a maioria dos filmes eu vejo ela com essa pontuda, tá? Mas, como esse vestido também você pode fazer qualquer outro modelo que não seja de uma menina assombrada, então, vocês têm a opção de fazer redondinho também ou pontudo com o modelo, uma cor diferente, tá? Nesse caso, eu vou fazer preto, porque o vestido da Vandinha é todo pretão e a gola é branca. E tem os botõezinhos aqui na frente, eu vou mostrar para vocês mais ou menos, vou deixar esse molde lá no Google Drive, tá? É o DIY de Halloween, vestido da Vandinha para Blight, Vanda Adams, tá? Ele é basicamente a parte de cima, que é ele inteirinho, tá? Aqui o meu tá na metade, porque eu economizei papel, mas você pode... Olha, isso é o contrário. Mas você pode cortar inteiro, tá, gente? Eu cortei metade, mas pode cortar inteiro, tá? Ou pode dobrar o tecido, colocar aqui assim e cortar, beleza? Mas a dobra fica aqui, ó. Aí tem a opção da gola redondinha, que você vai cortar dos dois lados. Um desse e um desse. Ou são quatro vezes no tecido fino, ou são dois no tecido que vai ficar na parte de cima e dois no TNT que vai ficar embaixo, beleza? A mesma coisa se você quer a gola pontuda da Vandinha, que é o que eu vou fazer. É exatamente a mesma gola que eu expliquei do vestido da Quero Ser Vibe, daquela blusinha que tem aquela gola redondinha. É exatamente a mesma gola, só que essa aqui tá separada, tá? São duas peças separadas, mas você vai juntar depois. Naquela golinha, a gente já faz ela inteirona assim, ó, tá? Tá? Aqui ela tá separada, mas aí você vai juntar na hora de colocar aqui na roupa, você vai juntar. É igualzinho, é exatamente a mesma coisa, tá? Tá vendo? Tem uma distância aqui, a diferença da costura aqui, pra dentro. Aqui também vai entrar pra dentro, mais um. Aqui também. Aqui também você vai ter que tomar cuidado na hora de juntar aqui, pra aproximar as duas peças certinhas. Ou você até pode já riscar ela no papel, juntas as peças, tá? Se você quiser ela inteira, pra pôr inteira, se você achar mais fácil, tá? É opcional. Ou a gola que é pontua, a ponta é pra frente, aqui é a frente, tá? Aqui, ó. A golinha é pra frente. Pode ver que aqui tem um leve retinho, porque tem essa margem de costura. E tem uma costurinha aqui que vai juntar com o outro lado, virando, tá, gente? Exatamente como aquela golinha que eu ensinei no vídeo. Eu vou deixar nos cards, pra vocês verem, beleza? Que mais temos? Essa parte, temos a gola, que é toda a parte de cima. Temos as duas mangas, são duas mangas retas, tá, gente? Bem retão, é um vestido bem retão, ele não tem caimento, ele não tem... Ele é todo bem retão, porque é uma coisa, é um vestido bem infantil. Aqui embaixo temos a parte que é a manga, que vai ser cortado duas vezes. Aqui é um punho da manga, tá? Porque no vestido da Vandinha, isso aqui também é opcional. Tem como se fosse uma borda branquinha aqui. É tipo uma manga que vai dobrar por cima disso aqui, tá? Pode ver que ela é menor do que aqui a distância. Mas isso eu vou explicar como é que vai colocar, tá? É no caso do vestido da Vandinha, ou se você quer fazer uma cópia igual da Vandinha, só que de outro tecido, né? Mais legalzinho. Aqui é a parte da saia, que ela é bem retona mesmo. E não tem muita pega, ela não tem muito volume, tá? Então ela é... Aqui tem 19cm, porque a página tem 19cm. Mas você pode aumentar isso aqui, tá? Aqui pode aumentar. Se quiser mais fofo aqui, mais franzido. É que o da Vandinha, ele é bem retão mesmo. Enfim. E eu também não vou fazer barra. Você tem a opção de fazer, mas eu não vou fazer, porque o vestido dela é bem... Eu tipo, rasguei mesmo o tecido, tá? Eu cortei e rasguei ele assim. Eu quero que fique essa ponta aqui, ó. Na barra do vestido, tá? Toda assim, desfiada. Beleza? Eu vou entrar aqui. Ele é bem pouco franzido, tá? Tem um franzimento bem pouquinho. Porque ele é bem retão. Mas aí, se você aumentar aqui, ele fica mais franzido e mais volumoso, tá? Se você prefere. Eu tô usando também um tecido grosso, porque eu quero que ele fique com ar pesado. Porque é um vestido de uma... Meio uma monstrinha, né? Uma fantasminha. Pra não dizer outra coisa. Mas se você faz um tecido mais leve, mais fino, fica bem melhor. O caimento fica bem mais bonito, né? Eu vou fazer uma versão verde, mas bem levinho, tá? E o da Vandinha, eu vou fazer num preto bem pesado. Enfim. A gente vai começar a cortar nessa parte, tá? Eu cortei aqui. Eu já cortei errado aqui. Eu já recomendo pra vocês não cortarem essa parte, tá? Deixar essa parte pra cortar por último. Justamente pra poder encaixar a gola. Como eu já ensinei como é que faz essa gola no vídeo que eu vou deixar aí pra vocês verem. Beleza? E aqui eu não cortei, tá vendo? Que é o da Vandinha mesmo, tá? Aqui eu risquei no meio. Só pra mim saber onde eu vou pôr o botão, tá, gente? Depois eu vou apagar isso aqui. Mas não é necessário. Você pode começar já colocando as mangas no molde. Você já sabe me pôr também. Que é uma manga bem reta, ó. Eu até coloquei ela à mão. Porque como tem uma curvatura muito fechada. Foi todo feito à mão. Deixa eu aproximar, tá? Com agulha e linha aqui, ó. Aí é opcional. Se depois você pode só alinhavar a parte de dentro. E depois passar a máquina só por cima. Um pêsseponto aqui em cima. Que vai segurar. Que é mais fácil do que fazer essa curva na máquina. Se você quiser que fique bem marcado assim, tá? Essa parte aqui. Eu ainda tô pensando se eu vou fazer ou não, tá? Mas não precisa. Só se você quiser, tá? E que fique uma marca. Você pode... O meu tecido é muito grosso. Talvez seja melhor que eu faça. Mas se o tecido é fino, não tem necessidade não, tá? Certo, gente? No caso da gola, vou mostrar. Vai ser riscado de um lado e do outro. Aqui é redonda, tá? Embaixo eu vou pôr o TNT. Aí eu já vou fazer a costura direto aqui no TNT. Fecho. Dou a volta. Acabou. Aí essa parte vai ficar aberta. Mesma coisa aqui. Fecho. Dou a volta. E essa parte vai ficar aberta que a gente vai desvirar a cola, tá? Eu já fiz aqui o da Vandinha. Tá sujo aqui do giz, tá gente? Não repara não. Aqui eu já costurei esse aqui. Esse daqui da... Aliás, é assim, né? A ponta fica pra frente. Esse aqui aí tem uma leve retinho aqui, tá vendo? Que é onde vai emendar as duas pontas aqui, ó. Na hora de colocar lá no molde, tá gente? Então eu vou costurar reto, reto, lado de uma curva e reto. Aqui também, ó. Reto, reto, faço a curva e reto. Aí depois que eu fizer toda essa costura, como eu já costurei esse aqui, você pode poder tirar pra desvirar pro outro lado. Beleza. E você já vai deixando seu like e curtindo o vídeo, se você gosta desses vídeos, como se tá sendo o seu Halloween. Vai ser um Halloween bem tranquilo. Já o... A pandemia já é um Halloween, né gente? Então nós já estamos no Halloween há muito tempo. Enfim, eu corto essa ponta aqui só pra não ter volume, tá? Aí você vai virar pro outro lado pra ficar bonitinho, passa o ferro pra ficar bonitinho. Na hora de colocar a golinha no seu molde, tá? Tá bom, meu povo? E esse aqui, como é separado, você vai ter que tomar um cuidadozinho na hora de colocar lá, pra ficar todo bonitinho. Bonitinho. E é melhor passar um ferro, né? Tá? Um lado, essa ponta aqui pode melhorar aqui um pouquinho. Diminuir um pouco o volume do tecido. Vou arrumar daqui a pouco, só pra vocês terem uma noção. Tá, gente? Aqui você vai colocar, aqui ó. Aqui ela já, como já pegou um pedaço, já diminuiu mais ainda aqui, tá vendo? Então você tem que encostar uma na outra. Aqui na frente. E a outra você vai pro outro lado, encostar as duas, tá? Já vai ficar essa ponta aqui. E aí você vai colocar um pedaço de TNT em cima disso aqui, como eu expliquei naquela golinha do outro vídeo, pra poder prender. Aí você vai poder cortar e virar pro outro lado. Beleza? Essa parte você já sabe, já tem um vídeo aí ensinando como faz. Aí eu vou fazer aqui e a gente vai continuar. Então, meu povos aqui, eu já virei a golinha que eu costurei. E eu fiz aqui um alinhavo. Não sei se tá focando, vou focar aqui. Já prendi a blusa aqui alinhavada, tá? Prendi aqui, prendi na frente, prendi aqui. Pode dar um pontinho na frente antes, pra depois você prender ela inteirinha aqui, com um alinhavo bem simples, tá? Só pra segurar. Ou põe alfinetes nos dois lados assim, se você não quer fazer isso. Mas eu acho melhor você alinhavar. Por ser muito pequeno e por estar separado as duas peças, tá, gente? Certo? Aí eu vou pegar um TNT bem transparente. Que eu tiver. Vocês tão vendo o alinhavo aqui, gente? Que tá tão claro, ó. Tá vendo que já distanciou mais aqui, ó, do que ficaria no molde? Porque entrou meio centímetro aqui. E vai entrar mais meio aqui depois, né? Porque essa parte vai dobrar em cima dessa, como vocês sabem, né? Você vai pegar o TNT, um mais transparentezinho e fininho que você tiver. Um pedaço suficiente só pra cobrir aqui a parte da gola. Cobrir tudo isso aqui também, né? Tá? Aí se você quiser marcar com a caneta pro cá mais fácil, você marca assim. Aí você pode costurar definitivamente ou a mão ou a máquina. Só que agora, pra dentro aqui, tá? O alinhavo tá bem na pontinha. Aí eu vou costurar aqui, ó. Na máquina, tudo isso aqui. Desde o lado preto e tudo isso aqui. Vou costurar. Aí depois que você costurar tudo isso aqui, aí você vai cortar a parte interna pra poder desvirar isso aqui. Igual o vídeo que eu já fiz, já mexei. Vou deixar nos cards pra vocês verem da golinha, beleza? Que é o acabamento da gola. Aí vamos passar pra parte da manga. Eu vou fazer, vou mostrar pra vocês e já volto. Focando, meu povo. Nunca tá focando. Fechei aqui, tá? Tá tudo branco. Vocês não tão vendo, mas tá aqui, ó. Aí assim, agora eu vou cortar aqui o excesso. Beleza. E a gente lembra, né? Que quando é redondinho assim, é sempre bom você dar um picote. Nas áreas arredondadas. Aí você deixa um tanto suficiente assim, só pra você facilitar na hora de você passar pra dentro, tá? Que esse aqui vai ser o acabamento da gola. E ele é chato de prender, tá vendo? Porque ele é muito redondo. Aí vocês lembram que você vai ter que passar pra trás. Mais prender com o alfinete, como eu expliquei no vídeo anterior. Levantar a gola pra passar o pês-ponto aqui por baixo. Mas aí você passa preto, né, gente? Pra ficar com acabamento legal. Vai puxar bem pra baixo. E a gola subir pra passar aqui no canto e prender o TNT todo lá dentro. Pra dar o acabamento legalzinho. Tá, gente? Eu vou fazer isso. Vou trocar minha linha preta ali. Aqui, depois que eu fizer, eu vou fazer essa barrinha aqui. Mas eu vou botar um pedaço de TNT aqui. Nesse pedaço e nessa ponta também. Porque como esse tecido desfia muito. E eu vou colocar botão. Eu preciso de um suporte melhor pro botão aqui. Não vou só dobrar assim direto não, tá? Vou pôr o TNT em cima. Passar a costura. Virar pra dar acabamento. Pro meu botão ficar mais resistente. Eu vou pôr dois botõezinhos aqui, tá? Certo, gente? Ó, como ele não segura sem o pêsseponto embaixo. É muito arredondado. Deixa eu ver como é que tá ficando aqui na dona boate. Pêsseponto também é opcional aqui na gola. Você pode passar, tá, gente? Aqui, ó. Aqui, aqui. Ou se preferir só o ferro, passa só o ferro, tá? É opcional. Ó, já tá a cara da bandinha já. Vou passar o Halloween de bandinha. Certo, meu povo? Aí vai ficar com o acabamento bem, bem bonitinho. Com essas pontas bem pontudas. E atrás vai fechar. Tá vendo que tem uma sobra bem grande pra botar o botão, ó? Bem grande. Ele vai quase encostar. Beleza. Aí, então, eu vou fazer esse pêsseponto e vou fazer a manguinha aqui. Porque ela tem uma dobrinha pra cima, tá? Que é aquela parte que eu expliquei. Que ela tem as mangas brancas igual a gola. A gola branca e as mangas... As pontas das mangas também são branquinhas. Então, meu povo, continuando a parte da manga. Aqui eu já costurei, tá vendo? Fica assim, meio embolado mesmo. Mas daí, se você preferir cortar, você corta o excesso, tá? Porque como é uma curva muito fechada... Já fiz o pêssepontozinho aqui, ó. Embaixo não dá pra ver, porque é tudo preto. Enfim. Mas tá lá, ó. É que esse ponto é muito pequeno, tá? Aproveitei, já também fiz aqui. Como eu falei que ia pôr, né? Pra dar o acabamento. Aqui, pra poder segurar o botão... Que é de pressão que eu vou colocar aqui. E assim ficou. Eu vou explicar agora esta parte, que é a manga, tá? Que é este aqui, ó. Focando este. Que é esse pedacinho aqui, ó. Podem ver que eu costurei bem um pouquinho mais de meio centímetro, ó. Bem mais, tá? Que é o quadradinho assim. Que vocês vão... Coloca em cima, coloca embaixo. Vamos costurar, tá? Eu corto essas pontinhas aqui na hora de virar. Aqui é TNT e tecido. Mas pode ser dois tecidos, tá? Tem que só tomar cuidado na hora de prender lá. Se você colocar TNT, pra o TNT virar pro lado certo, tá? Ou se o seu tecido é fininho, você põe dois tecidos, tá? Não tem problema, não. Certo? Ó, um quadradinho. Aqui eu já prendi, ó. Tá vendo? O TNT fica pro lado certo. Por quê? Quando eu fechar a manga... Aqui, ó. Esta manga, ela vai virar pra cima. Tá? Ou se já vira logo. Aqui, ó. Tá? Aí, o TNT fica pra baixo. Porque fica assim a manga. Isso aqui é a sobra da costura interna. E fica essas pontinhas aqui. E aí, aqui, eu vou costurar... Depois que eu fechar, eu vou pôr uma miçanga preta aqui e uma miçanga preta aqui. Só pra parecer que é um botãozinho pra ficar assim mais chique, né? Mas é só isso, gente, ó. Vou pegar aqui pro outro lado. E você tem aqui, ó. O lado certo, que é o lado de fora. Fica o lado do TNT. Aí, nós vamos fazer assim, peraí. Eu faço uma costura aqui. Ele fica no meio do tecido, tá vendo? No meio. Porque essas aqui são sobras de costura. Costuro. Aí, eu viro para o lado da barrinha. Faço outra costura aí, de ponta a ponta. Aí, tá pronto. Aí, ele já fica assim, tá? E essa parte vai virar pra lá fora. Certo? Mas o TNT tem que ficar desse lado. Aliás, o TNT tem que ficar desse lado. Tem que prestar atenção. Se você fizer com o TNT, tá? Porque ele, na hora que ele virar, ele tem que ficar embaixo do lado certo. Deu pra entender, meu pau? Deu pra entender, ó? Aqui tá o TNT. Aqui tá o lado que será o certo. Quando eu fechar a blusa, ele vai virar por cima. E o lado certo vai ficar esse. Beleza? Mas vou fazer o outro lado. E vou fechar as mangas. Vira pro lado avesso. Fecho a manga e já fecho a blusa. Aí, nós já vamos botar a saia na blusa. Beleza? Então, meu povo. Este é o final do vestido da Vandinha. Está focando, meninas? É óbvio que a minha blight, ela não tem o estilo da Vandinha. Porque ela só está indo para uma festa de Halloween. Se você quer uma blight caracterizada como a Vandinha, aí você já vai dar um trabalho um pouco maior, né? Aqui é só a roupa, tá? A parte da caracterização eu deixo pra quem entende mais dessa parte. Mas esse foi o vestidinho inspirado na Vandinha Adams, tá? Como vocês podem ver, ele é um vestido bem folgadinho. Está focando, gente? Ele é bem reto, bem folgado. Aqui, ele já não tem tanto franzido. Como eu falei pra vocês, gente, tô rouca. Como eu falei pra vocês, dessa parte aqui, você pode aumentar, que já vai mudar. Já vai ficar diferente. Esse molde é muito versátil, tá? Você pode fazer várias coisas baseadas nisso aqui, tá? O da Vandinha aqui é um exemplo. Você pode ver que a parte de cima, ele não tem pregas. Ele é bem folgado. Você pode escolher a gola que você quer. Gola pontuda ou gola redonda. Essa parte da manga é específico pra esse modelo da Vandinha. Você não precisa botar isso aqui, tá? Pode, basta fazer só a manga. Ou basta fazer a manga aumentada e fazer aquele frufruzinho aqui, que já é um outro modelo. Aumenta a saia, já é um outro modelo. Se botar a barra, já é um outro modelo aqui. Como vocês podem ver, é assim mesmo. Que é pra ficar, caracterizar o personagem, tá? Eu botei até uma meia aqui. Estilo que ela usa. Isso aqui é uma meia mesmo, tá, gente? É uma meia que eu cortei e fiz uma meia. Uma meia que eu cortei, ó. Costurei e fiz uma meia pra Blight, tá? Enfim. Só pra ela ir pra festa de Halloween de Vandinha, tá? Aí o que eu acrescentei aqui, basicamente, foram três botões. Vou aproximar pra vocês verem. Três botões pra caracterizar. Coloquei uma miçanga aqui de cada lado, ó. Da manguinha. Que é só uma dobrinha pra cima, tá? As trancinhas eu fiz só pra caracterizar também o personagem. E também o cabelo da minha Blight. Gente, tá um nó esse cabelo dela. Vocês não tem noção. Eu preciso pentear esse cabelo dela. Tá um nó. Ó, atrás ele fica assim. Eu botei botão. Mas você pode fechar aqui. Eu coloquei três botões, tá? Aqui, aqui e aqui. Mas você pode botar só em cima e fechar embaixo até um pedaço, tá? É que eu tava... Eu tava querendo fazer isso aqui pra abrir todo mesmo. Mas não é bom não, porque gasta muito botão, tá? Enfim, mas... É mais fácil, mas gasta muito botão. Não tem necessidade de gastar tanto botão assim. Opa, eu dei uma alinhavada por dentro. Pra ele ficar todo no lugar, tá? Porque às vezes só o ferro não adianta, né? Você passa o ferro. Então, eu alinhavei por dentro a gola. Pra ela ficar toda no lugar, ó. Tá vendo que ela tá toda presa? Mas eu alinhavei só pela parte do forro de dentro. E a parte de baixo, tá? Só pra ela ficar presa no lugar, ó. Porque às vezes só o ferro não segura. E foi isso, gente. Esse é o vestido da Vandinha Adams. Para vocês... Olha, bota folgada. Para o Halloween da sua Blight. Ou para qualquer outro vestido que você queira fazer, tá? É muito versátil esse molde. Pra fazer várias coisas. É isso. Se vocês gostaram do vídeo de Halloween. Especial de Halloween. Curte e compartilhe. Eu vou deixar uma outra versão desse... Do vestido, mas de um jeito diferente. Pra vocês terem uma ideia. Caso vocês queiram uma coisa diferente, tá? Vou deixar uma fotinho de um modelo diferente. O outro que eu tô fazendo aqui. E é isso, gente. Beijo da minha Blight. Que vai para a festa de Halloween. Tchau. Fui. Até a próxima. Feliz Halloween para vocês. Bom, gente. Se vocês quiserem uma caracterização, né? Mais assim. Eu não sei. Aí a Vandinha é muito branca, né? Você tem que passar uma tinta branca aqui. Fazer uma cara mais assombrada. Sei lá. Uma maquiagem mais... Mais forte. Enfim. A minha é muito menininha, né? A minha tem cara de saudável. Ela não tem cara de morta-viva. A minha tem cara de menininha saudável. Ela não tem cara de morta-viva como a Vandinha. Então, é o gosto do feliz, tá? Bota a meia. Faz uma maquiagem mais sombria. Prende assim, ó. Para ela ficar com a testona. Porque a Vandinha tem uma testona, né, gente? Não sei se ela tem... Acho que ela não tem franja. Não sei. Enfim. Mas aí você que sabe, né? Ou se ela vai só para a festa de Halloween igual a minha. Então, é assim. E assim será o vestido. E assim será o vestido.